Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, serão bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, estamos aqui em Blade & Soul. E, galera, no vídeo anterior que eu fiz pra vocês, bem longo, por sinal, que foram os primeiros passos, eu não tinha pego a facção, não tinha escolhido a minha facção, nem nada. E, por incrível que pareça, o pessoal da outra facção tem me batido um pouco aqui, porque eu tô no meio deles aqui, não sei fazendo o que, né? Mas tudo bem. E, galera, o que eu venho mostrar pra vocês nesse vídeo é bem rapidinho, tá? Que seria a parte de interface. Muitos da minha MMORPG, eles não possibilitam você arrumar a sua interface, mudar a skill de lugar, mudar posicionamento de mapa, alguma coisa desse tipo. E aqui no Blade & Soul, não. Eu achei bem interessante isso. Você aperta o Shift mais F1, ele aparece aqui pra você editar a sua interface, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que é. Deixa eu ver se ele vai voltar no padrão. Aqui, ó. Vamos ver. Ok. Resetou, tá vendo? Resetou. Agora, o que eu posso fazer? Eu quero pegar essa parte de boss aqui, do life de boss, e subir ele, e subir esse também. Só que eu quero deixar mais pra cá. Isso, colado aqui, tá? Tem esse target HP aqui, que é dos mobs que a gente mata. A gente pode deixar aqui, ó. Beleza. Ele vai ficar fora de centro e tudo, mas por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu, particularmente, gosto do meu... Opa. Esse não. Do meu nível, né? Lá em cima. Meu nome também aparecendo. Essa party aqui... Opa. Aqui encaixou, não tem jeito. Deixa eu tirar daqui primeiro. Ok. Calma aí. Fica aí. Vamos baixar essa party aqui primeiro. Isso aqui é tudo que é a party, ó. O membro e tal. Dá pra você colocar seis pessoas na party, tá? Então, já aparece ali. Não é você que eu quero. É esse aqui. Ok. Aí, agora aqui. Eu coloco o meu nível de meu nome. E eu gosto de colocar o meu life lá em cima. Apesar que essas bolinhas aqui, a parte de dash, tudo... É legal você ver bastante. Então, depende. Talvez você goste de ver embaixo ali, mais pra baixo. Eu vou deixar mais pra cima mesmo, tá? Deixa eu colocar essa janela pra cá. Aqui, ó. Tem as skills, né? As hotkeys. Então, a gente vai encaixar essa hotkey aqui. Essa aqui. Esse aqui que é o botão esquerdo e o direito. Opa. Não deu. Esse aqui aqui. Beleza. E esse aqui vem pra cá. Beleza. E o tab aqui. Então, ficou mais encaixadinho. Sabe por quê? Dá mais espaço no meio aqui pra você jogar, pra você visualizar. A skill name pode colocar aqui também. O achievement notification. Descer um pouquinho. Essa action key aqui, pode deixar por aqui mesmo, tá? O que mais que tem aqui? A gente tem action key name, tá? Aqui a gente tem a parte espaço. Hum, tá. Deixa eu ver. Eu acho que pode deixar aqui, porque eu acho que essa aqui, ela vai mostrar uma segunda opção de action key, né? E aqui a gente vai colocar as mensagens aparecendo aqui depois do target, tá? Quando tiver mensagem de servidor, quando tiver mensagem de alguma coisa, aparece por ali, ok? Essa parte do target a gente pode subir também. Vai aparecer um, dois, três, quatro aqui certinho, tá? E vocês lembram como era. E agora, essa parte aqui eu confirmo. E ele ficou assim, ó. Ele não muda mais, tá? Quer dizer, eu até posso mudar. Tá? Eu entro aqui no shift F1 de novo. Tá difícil de entrar. Né? Vai, vamos ver. Caraca, velho. Aí, pronto. Foi. Eu quero mudar o mapa de lugar. Opa, trouxe tudo porque eu encaixei aqui, né? Eu posso mudar o mapa de lugar, posso mudar as quests de lugar. Então, você fica à vontade aí pra mexer no Blade & Soul, tá? Então, era isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Justamente porque, às vezes, você fica emperrado aí com alguma coisa. Fala, poxa, eu queria tirar isso aqui que tá na minha cara, tá na minha frente. E não consigo tirar. Aí, você entra aqui dentro do Blade & Soul, pelo menos, é assim, tá? Nos outros, eu não sei. E você pode mexer à vontade, ok? Vamos confirmar aqui. E, beleza, ó. Subi mais um pouquinho lá. Ele fica com mais espaço na ambientação aqui, ó. Pra você poder jogar, tá? Onde tá a personagem ali, ok? Então, era isso, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa um like, um favorito pra ajudar na divulgação. Comenta aí com mais dica o que vocês gostariam de ver de Blade & Soul aqui no canal. Acredito que o próximo Closed Beta vai ser o próximo final de semana. Então, a gente vai tentar trazer mais vídeos pra vocês aí, ok? Então, é isso aí. Muito obrigado. E até mais! Beis. 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 Obrigado.